O ataque de abelhas. Uma pessoa morreu, outra ferida numa área de trilha em Holanda e Igarassu, aqui no Grande Recife. Severino Paulo da Silva, de 46 anos, chegou sem vida na UPA do município. A outra pessoa picada pelas abelhas é Crisna Murari, 42 anos. O Muralha, como é conhecido. O sobrevivente foi levado ao Hospital da Restauração e já teve alta. E ele contou como o ataque aconteceu. Vejam comigo. Começou um tumulto entre os participantes e vários gritos. Escutei algo do tipo, abaixa e deita. Eu e o Paulo, a gente abaixou e deitou. Só depois que a gente percebeu, pelas picadas, que era um ataque de abelhas. A gente gritava por socorro, aquele volume de abelhas muito grande. Eu senti que alguém estava nas minhas costas. Foi exatamente dois dos guias que voltaram para socorrer a gente. Eles primeiro livraram a gente das abelhas. Aí eu consegui me levantar e corri para o riacho. E o Paulo já estava desacordado. Na entrada da trilha, havia um morador que possuía um carro e ele socorreu o Paulo. Quando o chamão chegou, eu fui levado a UPA. Da UPA eu fui direcionado para o Hospital da Restauração. Nós estávamos na mesma posição, lado a lado. E ver ele partir foi realmente muito doloroso. O biólogo André Maia, ele disse que essas abelhas africanas são agressivas. E elas atacam mesmo quando se sentem ameaçadas. Acompanhe. Nós, seres humanos, produzimos uma abelha chamada de abelha africana. Porque essa abelha produziu um mel em maior potencial que as demais abelhas. Nós temos um grande grupo de abelhas com esse traço genético africanizado. Uma vez um grupo percorrendo dentro de uma trilha e esse enxame, ele começa a sentir ameaçado. O primeiro momento é uma abelha geralmente chega e pica uma pessoa. E sabe por que você viu que duas pessoas foram as mais picadas? Porque geralmente as pessoas que são picadas, elas liberam um ferormônio que sinaliza que aquela pessoa é o alvo. Então todas elas vão em cima de um indivíduo. Cada enxame desse pode ter até 80 mil abelhas. É difícil, viu? Difícil. Eles foram pegos de surpresa. Você ouviu aí o André? Cada colmeia dessas pode ter 80 mil abelhas. Olha o cidadão como foi picado. Olha só. E na mesma semana desse ataque, uma colmeia, esta com mais de 60 mil abelhas, se instalou na área externa, no teto de uma casa, no bairro de Salgadinho e Olinda. As abelhas são da mesma espécie, viu? Espécie africana. A mesma que matou o balconista de padaria lá em Garassu, no Grande Recife. Após a reportagem da TV Guararapes, o zootecnista do Disque Apelha se propôs a retirar a colmeia. E presta atenção no que eu vou dizer para você agora, que é um problema que as autoridades do Estado têm que se reunir para conversar. Não adianta meter a cabeça no buraco feito a vez cruz. Tem que se reunir e discutir, tá? Que é, por exemplo, se você tem uma colmeia, você liga para quem? Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e uma Prefeitura. Você consegue a retirada? Não, dificilmente consegue retirar. Porque tem determinação para não mexer com as abelhas. Porque tem algumas espécies que estão ameaçadas. Tá certo? Para você ter uma ideia, esse serviço aí da retirada dessa colmeia foi feito à noite, com baixa iluminação. Uma equipe toda preparada, a colmeia foi removida, as abelhas foram colocadas em uma caixa. Não foi fácil, agora foi um serviço particular. Não é a primeira morte. Teve aquele ataque também lá em Petrolino que matou uma pessoa também. Não é a primeira morte e é uma advertência. Tá certo?